Oi, eu sou Luziana Luli Brasil, tô tentando parar esse celular aqui E hoje eu vou fazer um vídeo, hoje eu vou falar pra vocês, eu já tô no vídeo, né? Sobre o alarme que teve sexta-feira agora, passada, né? Eu vou mostrar pra vocês a foto dele, né? Do alarme Eu tava falando com meu pai e meu irmão, com minha mãe e meu irmão na internet E apareceu para o ar gravar, para o... Ei, assim fica difícil, né? Ah, que tristeza Deixa eu ver, agora Pronto, apareceu essa imagem aqui Tô esperando a fogo Pronto Essa imagem aqui Com uma sirene Aqui tá escuro porque já tá anoitecendo, são nove Nove e vinte e três Vocês sabem que na primavera e no verão é assim Então a mensagem dizia assim Era quando eu tava falando aí veio essa frase Eu vou traduzir pra vocês Alerta de emergência Alerta de emergência Que tem duas vezes, nem isso na televisão E no celular, e no rádio, e em tudo Alerta de saúde pública emitido pelo governo de Alberta Novas restrições do Covid-19 agora estão em vigor para regiões do foco de contaminação em Alberta Siga as regras 310-00, aí eu achei Na hora até mandei para os conhecidos meus e eu achei Aí eu mandei assim Meu áudio Agora me diga O que que eu vou fazer lá no lado de fora Se eu tava falando no celular? Eu não sei Sinceramente, viu? Eu sei que era pra me dar notícia Mas atrapalhar minha ligação Só pra me dizer Pra ir conversar lá fora Se eu tô no celular É Mas é assim Quando eu fico nervosa É isso que acontece Eu começo aí Mas, né Eu já me vacinei Apesar de não ser Não ser da minha vontade Porque eu não estava Não estou confiando Nessas vacinas todas Né Porque a gente Do Brasil É vacinado Com vacinas Que já foram pesquisadas De muitos anos Como, por exemplo O Contra-tétano Contra-pólio É E assim por diante E Pra completar Quando eu estava no celular Conversando assim Olhando Na minha família Aí Veio esse som Que eu achei que estavam invadindo Meu celular Não vou mentir É Um alarme Uma sirene Que é a mesma sirene Quando você tem um tornado Aí eles Colocam essa sirene Aí eu vou pegar aqui Pra vocês Poderem ouvir Você imagina Você Conversando Fala tudo Pronto Aí É É Eu tenho que Invaderam meu celular Não é possível Uma coisa dessa Mas é isso Isso aí era É pra ver se dá uma chacoalhada No povo Pra o povo Se vacinar O problema Minha gente É este A vacina Só foi liberada Por enquanto Você tem escolha Você pode Aqui em Alberto Não estou dizendo Nas outras províncias Inclusive É Teve um Vídeo Já Do Canadá Diário Que é Na Colômbia Britânica British Colômbia Né Que eles Tomaram a vacina Né Eu não sei Eu não acredito Que eles Tenham Um problema Com a crônica Não sei Mas lá Né É Outra província Outra regra Aqui Vão lá Que hoje Tá lá O vídeo Um beijo Demetri Fabiana É E família Né E E as crianças E aí Voltando Para o meu assunto Aqui A regra Foi A primeira leva Foi os idosos E os médicos Com a vacina Da Pfizer A segunda leva Foi É Os idosos De uma idade De até 65 anos De Não sei Que idade Até 65 E agora Está A vacinação De 64 Até 16 Anos Só Para quem Tem doenças crônicas Que é onde eu entro Que eu tenho Hipotireoidismo Que é A tireoide Sem funcionar direito Eu vou acender a luz aqui A pés Porque tá Eu tava contando com a luz Do sol Mas o sol Já tá se pondo Nem mostrei pra vocês Não fui O sol se pondo aqui Ainda tem sol A S9 A conta A conta Dona Então É O Quem Pode se vacinar Eu tenho Eu tenho Hipotireoidismo Que a tireoide Não está funcionando direito Eu tenho que tomar medicamento Eu tenho Asma Que é a herança Do meu pai Da família Do meu pai A tireoide É problema Da família Da minha mãe E tenho pressão alta Que é de pai e mãe Né Que são os problemas Que entram Ó O Robin Tá bem ali O problema Que vocês só vão ver Não vão vê-lo inteiro Mas enfim É Tá O Robin É um passarinho Eu não devia estar perdendo É Mudando de acesso Eu vou mostrar Se vocês puderem ver Viu Se não vê A lei Aquilo ali Estão vendo Vou É E o que acontece Aí eles estão dizendo Se vacine Vacine-se Porque Por causa Do mundo de casos De covid Que não sei o que Que ainda tem som Mas É o que eu estou dizendo A vocês Não tem Não é todo mundo A maioria não quer Tomar Pfizer Porque a Pfizer É Da Índia Né É Veio antes mesmo Dessa doença Que surgiu Desse Monte de casos Na Índia Mas É O Premier Tá mandando 10 mil Premier não O primeiro ministro Né O Jesse Trudeau Tá mandando 10 milhões Pra ajudar A Índia Mas A vacina Veio Né Comprou a vacina E estão dizendo Não sei se é verdade Que vai ter também A Johnson & Johnson Só que a Johnson & Johnson Também teve problema Né Então É isso Então é isso Que eu queria dizer Pra vocês hoje Né Sobre esse Suste que eu tive Então é isso Eu ia fazer isso Sexta-feira Mas eu ainda estava Um pouquinho abalada Porque Não é toda hora Que alguém Que você não tocou Em nada E de repente O seu celular Começa a fazer um Barulho estranho Né Então é isso Obrigada Por ter assistido Beijos E fiquemos com Deus Eu vou mostrar o sol Mesmo que vocês não vejam Vejam muito bem Tá lindo E perder essa cena E eu não posso perder Eu tô com o tempo O tempo de gravação São 10 minutos No máximo Ali Estão vendo O sol se pondo Às Então é este Tá dando pra ver Muito bem Não Desse aqui Então 51 Ok Maravilha Não viu Tá dando pra ver